Música Fala aí galera do Youtube, aqui quem fala é o Mr. Crowley E hoje trago mais uma gameplay pra vocês Um jogo que eu acho muito legal Eu vou pular aqui porque eu já vi tudo Não sei se dá pra pular também Cortar essa merda Fala aí galera do Youtube, aqui quem fala é o Mr. Crowley E hoje trago mais uma gameplay pra vocês Esse jogo é muito legal Eu jogo Tomb Raider desde, desde não sei quando, desde Playstation 1 Eu acho esse jogo muito bacana pessoal E eu tô jogando ele no Ultra No Ultra mostrando aqui pra vocês Vamos lá Vamos lá Raya Help o graça está da hora e agora é pra cá né sim vamos lá balança balança e quando a gente vai arrumar o computador a pessoa é tão bonita tadinha confere aí pessoal gráficos e tudo mais deixa nos comentários aí que vocês estão achando estou fazendo essa game place que estão nessa placa é e depois mudar fazer um vídeo só falando de tudo a sequência fazer a primeira sequência de gameplays com assim meu o cabelinho dela parece o meu tá muito bom assim a aparência do jogo também e já não lembro que isso se escorre 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. o que é satanás bota a parte profunda Caraca do crânio meu! More fire! Thank God! What kind of contraption is this? Platic. Now we can two- Kryzlo. You've gotta go over the water. What's up? What's up here? What's up here? The water! What's up here? O que é que é? Acho que sim. Vamos lá. Acho que não. Acho que ainda não. Vamos lá para palpar aqui. Vamos lá mm! Nem vivido. Nem400M. Vamos lá. Agora tem ceny. Dá uma tentinha ali pra não... Não, 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 não. Fala! 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 Não! 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 Não!